Tô assustando, tá bem dormindo. Bruno, Bruno, vamos trocar. Nossa, que oração. Desculpa, eu perdi a hora. Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa, Lu? Tá assustando, eu tô dormindo. Então? Graças a Deus, tá tudo bem, né? Sem barulho, né? Tá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Era dez. Elô, era dez. Elô, Júlia, Eloísa, Ana, Ana, Vavá, Mavi, Yasmin. A Yasmin tava dormindo comigo. Cadê Yasmin? Ah, não, eu deve ter dormido. Yasmin? 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 No closet. Yasmin? Não. Ô, Elô. Elô, cadê Yasmin? Elô, levanta, me ajuda a achar. Yasmin? Não, ela não tá aqui. Yasmin? Yasmin? Por que as luzes não tão acendendo nessa casa? Yasmin? Vê lá na cozinha pra mim. Eu vou... Eu vou... Vem aqui na sala. Procura, não, não tá? Yasmin, eu vou acordar as meninas pra pedir ajuda. Meninas? Meninas, acordem. Acordem. Eu não tô achando a Yasmin. Sem fônico, tá? Sem fônico. Não, eu não sei. Ajudem a tia a procurar a Yasmin. Eu não tô achando a Yasmin. Ajudem a procurar, tá bom? Já procurei aqui em cima, não tá. Me ajudem a procurar, tá bom? Vamos se dividir e vamos procurar. Oi? Ai, meu Deus. O que aconteceu? O que aconteceu? Ai, eu vou cair. Cuidado, gente. Cuidado. O que que é por ela? Oi. Bruna. Oi. O que que aconteceu? Elô, o que? O que? Cadê Yasmin? Vamos brincar de esconde-esconde. Levei a primeira meia-noite. Calma, gente, ó. Vamos. Calma, calma, calma. Calma, todo mundo. Deixa eu ver, pelo amor de Deus, que eu levaram a Yasmin. Vamos brincar de esconde-esconde. Levei a primeira meia-noite. Venho buscar a próxima às três da manhã. Primeira Yasmin. A primeira foi a Yasmin. E eu levaram a Yasmin, meninas. Mavi do céu, e agora? Gente, você tá vindo com essa porra que eu não sou. Ai, eu não sei. O que que eu faço agora? O que que eu faço? Meninas, fiquem todas juntas pra não sumir ninguém, pelo amor de Deus. O que que eu faço, Elô? Sumiu essas crianças. Ai, Yasmin. A minha e a Yasmin. E as outras crianças? Eu tô com essa responsabilidade perante os pais. Cadê as crianças, Elô? Eu tô com medo, mas eu gosto. Ai, meu Deus do céu. Já sei. Já sei. Tem câmera, não tem? Na sala do Gabriel. Tem câmera na casa. Vamos, todo mundo. Vem. Vem. Ai, que eu tô com medo. Ai, meu Deus do céu. Vamos. Vamos. Se tranca lá em cima. Vai, meninas. Todas juntas. Todas juntas. Todas juntas pra não sumir ninguém. Vai. Pelo amor de Deus. Cadê a Yasmin? Cadê a Yasmin? Sobe, gente. Sobe. 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 Talvez com as câmeras eu consigo ver. Vai, gente. Vai, meninas. Deixa eu ver. Fé. Deixa eu ir. Minha Bruna. Calma. Deixa eu mexer aqui. Deixa eu mexer aqui que eu vou... Deixa eu entrar no sistema. Que aí eu consigo... Tá, Cessa. Tá, câmera do quarto. Vamos ver. Vamos ver. Ó, você, eu, a Yasmin, as meninas. Cadê? Ah, a Elô cochilou por isso. A Elô cochilou. Ai, que ódio. Elô, você cochilou, Elô. Olha, gente. Olha, fica olhando. É, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Entrou alguém no quarto com a gente lá. Quem que é esse? Eu não sei, meninas. Meu Deus, vê o rosto dele. Parece que tá demais. Meu Deus, ele tá pegando a Yasmin. Ele pegou a Yasmin. Ele pegou a Yasmin. Calma, gente. Calma. Ai, meu Deus. Deixa ele asso assim. Meu Deus do céu, ele é de Yasmin. Vamos ver a cara dele, Bruna. Ele tá de rascada. Mas eu não sei se eu consigo fuçar. Ai, meu Deus. Eu tô sentindo. Eu senti alguma coisa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Funcionou. Um bilhete. Três da manhã eu levo mais uma. Calma, alguém tem lanterna com o celular. Tem a lanterna que tá batido. Aqui, aqui. Tem. Calma. Eu achei um negócio aqui que ilumina. Tá, vamos. Eu tenho uma ideia, pelo amor de Deus. Todas, todas unidas. Calma, calma. Sem pânico. Sem pânico. Sem pânico, que é pior. Calma. Ó, eu tenho uma ideia. Deem as mãos. Todas. Todas. Todas deem as mãos. Vai, pra não sumir mais ninguém. Cadê a Valentina? Cadê a Valentina? Vavá? Cadê a Mavi? Mavi, cadê a Vavá? Calma, calma. Calma, que eu vou iluminar. Deem as mãos. Vavá, Valentina. É bom a gente procurar. Ai, meu Deus, eu tô tremendo. Agora levou a Valentina. Calma, deixa eu contar se tá faltando mais alguém. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vem da manhã, não é tudo. Deem as mãos. Pelo amor de Deus, deem as mãos e não solta. Entre vocês. Vem, nós falamos bem, três da manhã, Valentina. Não, ainda não é três da manhã. Ainda não é três da manhã. Mas ele disse aqui... Então vai levar mais uma. Fiquem de mãos dadas, pelo amor de Deus. Calma. Vamos procurar. Sem pânico, por favor, que é pior. Não soltem. Elô, faz uma corrente. Ó, a Elô na frente e a Mavi atrás, que são as maiores. Ó, a Mavi. A Mavi é a última, porque a Mavi é maior e a Elô na frente. A Elô e a Mavi cuidando das crianças, vai. Não, deem as mãos, deem as mãos, vai. Júlia, você tá quebrando a corrente. Vai, faz uma correntinha. Todas juntas. Eu não deixei o meu irmão. Eu sei. E a Yasmin também. A gente vai achar. Eu só não sei como. Vamos procurar, meninas. Meu Deus, cadê? Ai, meu Deus do céu. Aqui na sala. Aqui na sala. Yasmin. Isso já tava aqui? Chama. Yasmin. Yasmin. Vamos lá. Yasmin. Papá. Papá. Yasmin. Yasmin. Meninas, desçam. Cuidado. Vem. Todas juntas. Todas juntas. Foi culpa minha. Foi culpa minha, Elô. Eu que inventei da gente dormir. Eu tinha que ter levado vocês embora. Eu tinha que ter levado vocês embora. Não podia deixar vocês aí. Não podia. Gente. Oi, meninas. Que barulho é esse? Ai, meu Deus. Vem pra cá. Vem pra cá, pra sala. No sofá, todo mundo. Vai. Não soltem as mãos. Não soltem. Mas se ele pegou a mão, ele deve ter tido. Bruna, vai ter tido. O bagunho acendeu. Vem as mãos. Vem as mãos. Por favor. Vem as mãos. Tá caindo. Bruna. 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 Tio. O quê? O quê? Eu não tô ouvindo. O quê? A grade. A grade é enferrujada. A grade é enferrujada. Ele deve estar com as meninas. A luz tá acesa, Elu. A luz tá acesa. Olha esse barulho. O que é isso? Segura, Elu. Segura isso aqui. Segura. Segura. O que é isso? Seja o que Deus quiser. Gente, eu vou achar. Meu carro tá aberto. Ai, Jesus. Meu Deus, tem alguém escapando aqui. Tem alguém. Bruna. 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 Escuta. O quê? Eu tinha certeza que eu tinha ouvido um barulho ali. Deixa eu ver. Meu Deus, deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Gente, o que é o que é? Meninas, deixa eu ver. Vamos ver. Gostei de brincar. Gostei de brincar. Nós vamos em breve. Nós vamos em breve. O que é isso? Vamos soltar. Calma, calma. Solta ela. Esse é o sinal. O quê? Esse é o sinal. Eu entendi isso? Mas vamos escutar de novo. Esse não foi o sinal. Você quer brincar comigo? Esse não foi o sinal. Ai, meu Deus. Meninas, pra dentro de casa. Vai, correntinha. Com as mãos. Com as mãos. Todo mundo com as mãos. Eu não. Todo mundo com as mãos. Entrem. Entrem. Elô. Cuida delas, porque me dá essa luz. Segura esse gravador. Mavi, cuida das meninas, que eu acho que eu ouvi um barulho. Por que que meu carro tá aberto? Por que que o meu carro tá aberto? Meu Deus. Cuidado, Bruna. Ele tem que ir aqui no quintal. Cadê você? Cadê você? Eu sei que você tá aqui. E eu tô arrumada. Eu tô arrumada. Eu tenho lustre. E eu não tenho medo de usar. Peraí. Vem aqui. Tem uma pizza em cima do meu carro. Tem uma pizza em cima do meu carro. Não tem nada. Eu não sei. Tem alguém nessa casa. Tem alguém nessa casa, gente. Se juntar aqui. Gente, só se juntar. Eu não sei. Eu não sei. Elô. Meninas, por favor. Tá amanhecendo. Tá amanhecendo. A gente vai... Eu vou ligar pra mão de vocês, tá bom? Todas juntas, por favor. Não soltem as mãos. É a nova regra, tá bom? Segurem a luz e não soltem as mãos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Fiquem juntas. Não soltem as mãos até amanhecer. Eu vou ligar pra mão de vocês, buscar todo mundo, tá bom? Eu vou ficar, eu vou ficar, eu vou ficar. Pode deixar. Elô. A única coisa que eu sei é que eu acho que ele vai voltar. Eu vou ficar agora. Eu vou ficar as mãos até amanhecer. A CIDADE NO BRASIL